Olá, boa noite! Diogo Vilela é Calbi Peixoto no espetáculo Calbi, uma paixão. Um musical em que ele canta e conta histórias que marcaram a trajetória de uma das vozes mais notáveis da música brasileira. Os caminhos do Diogo Vilela e do Calbi Peixoto se cruzaram em 2006, quando o ator protagonizou a peça Calbi, Calbi, que foi um grande sucesso na época. Dois anos após a morte do cantor, em 2018, Vilela voltou aos palcos com a montagem, dessa vez transformada em homenagem. E agora, durante a pandemia, surgiu a ideia de criar a versão Calbi, uma paixão, que será apresentada amanhã ao vivo pelo YouTube. Confere então a conversa que eu tive com o Diogo Vilela sobre esse trabalho. Cuidado. Cuidado deste casal, por favor. Espera. Leva esse também. É, Vilela. Quando ele morreu, foi assim, em um balde d'água fria. Eu fiquei muito triste, muito mesmo. Foi uma coisa assim que a gente não esperava. E vamos parar com a peça, mas não podia, já tinha tudo encaminhado. Aí trocamos o nome do espetáculo para Calbi, uma lembrança. Porque eu achei que eu não poderia fazer ele estar em cena, sendo ele, se ele tinha acabado de morrer. Eu ficaria verossímil. Eu achei. Na época, eu achei... Não havia muito tempo que ele havia falecido. Foi recente. Eu achei estranho. Então a gente transformou numa lembrança do que ele era e do que ele representava. Aí foi um sucesso e tal. E acabou, eu falei, acabou a minha fase de Calbi, vou fechar a tampa, acabou a minha homenagem e tal. Aí começou a pandemia. Acabou a vida de todo mundo, né? Não foi só a minha. Acabou todo mundo, ficou todo mundo nessa pandemia. Eu fiquei trancado aqui. Mas sempre eu fazia a minha aula de canto, que eu faço sempre. Aí ficava cantando e tal. De repente eu falei, Marília, vamos fazer um show, minha produtora Marília Milanese. Eu falei, Marília, vamos fazer um show para a gente fazer em algum lugar. Não é possível. Tem que trabalhar como artista. Não posso ficar parado. Nem você, nem a produção. Vamos fazer. Aproveita, vamos pegar o Calbi, porque é o que eu sei mais recente, o repertório dele e tal. Ao mesmo tempo, o Edgar, o produtor, por coincidência, que eu achei muita coincidência, propôs a produtora que eu produzisse no show, falou para o Marília, e se ele fizesse o Calbi? Aí nós achamos muita coincidência e caímos dentro. Sabe quando você vê uma coisa, você fala, ah, não, o Calbi que está mandando, não é possível. Aí eu falei, dessa vez tem que chamar Calbi uma paixão, porque a gente é apaixonado por ele. A Lili também, a Liliane Seco, que foi maestrina do espetáculo nas duas datas, 2006 e 2018, ela estava a fim de fazer um show comigo. Eu falei, não sei como vai ser esse show, será que é só o Calbi, que eu canto só isso e tal. Eu queria cantar, eu quero cantar porque são menos pessoas, dois músicos e tal. E a gente viaja, sei lá, faz em algum lugar, o que der, a gente tem que continuar nosso trabalho artístico. Eu falei, Flávio, vamos fazer um show com a presença do Calbi, tudo que a gente ama dele, do que ele disse, do que ele falou. Então o Flávio fez uma pesquisa, isso tem dois meses já, fez uma pesquisa sobre as declarações do Calbi na vida toda dele. E criou uma história, fez uma cronologia, de acordo com o repertório. Olha que legal. Aí nasceu esse que eu vou estrear quinta-feira, novamente. Você vê como é que é a vida? Tem alguma parte assim que te toca mais? Ah, tem. Quando ele fala da bossa nova, porque houve um período de ostracismo do Calbi. Talvez, acho que uns dez anos, foi uma lacuna na carreira dele, que ele ficou muito à parte. Porque, como ele diz no show, ele é um cantor superlativo, um artista superlativo. E a bossa nova era tudo pequenininho, tinha que cantar pequeno, então ele teve que se adaptar. Ele tem essa característica de exuberância, pode dizer até exótico. E você mesmo falou que você não trabalha com imitação, né? Mas tem uma certa forma ali, o jeito de falar, o jeito de cantar, os trejeitos. Como é que você se preparou, assim, pra incorporar a sua versão do Calbi? É. É uma mimese. Eu sinto ele como ele é. Eu sou ator, né? Os atores trabalham assim, desde pequeno que eu faço isso. Eu sou ator desde 12 anos. Então, profissional. Então, quer dizer, eu sempre trabalhei com a minha imaginação. Por exemplo, se eu tiver que reproduzir você, eu vou ter que reproduzir o que eu senti de você. A imitação é muito válida, dependendo da circunstância da comédia. A comédia tem várias circunstâncias. Tem o pastelão, tem a comédia mais alta comédia, tem a comédia popular, tem a comédia... Entendeu? Então, são várias subdivisões. E, no caso, eu fiz uma coisa que o meu coração sentiu como intérprete que eu sou como ator. A comédia. Obrigado.